Salve corredores, estou aqui no aeroporto de Viracópolis, conto para embarcar para mais um voo, nesse fim de semana meu destino é Belo Horizonte, e eu vou fazer duas coisas lá bicho, a primeira é dar uma palestra, mais uma, sobre a ultrafiorde, dessa vez para o pessoal de BH, e a segunda coisa é um treinão no topo do mundo, você sabe onde é o topo do mundo? Pois é, eu ouço falar do topo do mundo há bastante tempo bicho, mas vai ser a primeira vez que eu vou botar o pé na trilha no topo do mundo, será que eu alcanço o topo do mundo bicho? Vão comigo? Então tá valendo a partir de agora, treinando o topo do mundo, palestra ultrafiorde, nossa experiência no BH de Minas Gerais, tá valendo! Tchau! 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 Leman, eyes, you're mine Yellow eyes, oh my I bet you wanna walk away, run away, look away, turn away, but you can I, Leman, eyes, oh my Leman, my name, I got a lot of heart in this place The Topo del Mundo is called a restaurant, it's called Topo del Mundo here, it's a restaurant and it's one of the highest levels of the Mediterranean, it's not BH, and it's Brumadinho, Brumadinho, in the area, Brumadinho, left here and Brumadinho, right here, 20 min to BH. Tanto o mountain bike quanto o treurã é feito aqui muito, muito, e nesse local que nós estamos aqui é uma associação, esse quadradão aqui é a associação para guarda, que são para guarda. E faz voo livre. E faz voo livre. Quando a técnica aqui ajuda, o pessoal bebe aqui, muito pulo isso, vocês estão nessa. Chico ou não? Esse cara aqui é o chefe, é ele que manda na parada toda aqui, esse é o cara. Nossa senhora! Bem amigo, começou nosso treinão aqui no topo do mundo, um lugar lindo cara, lindo, lindo, single track, de cascalho, mineiro de ferro, solo tipicamente mineiro, visual deslumbrante, pegamos aqui uma manhã linda, e tudo leva a crer que teremos um dia com muito sol, e bem contemplativo meu amigo, se liga, no Visu, tecnicamente a gente está em Brumadinho, a cidade fica aí 20 minutos de BH, então cara, conclui-se desta, que você que é corredor de trilha, que mora em BH, é um abençoado meu caro, ter um lugar desse tão perto para correr, fazer os seus treinos, é um privilégio que não é para qualquer um não, Então, vamos lá, na crista da montanha, em cima do topo do mundo, vou te mostrar essas imagens aqui, para você botar na tua lista, de lugares para esse treino, valendo? Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Cara, é o tempo inteiro, em cima da crista da montanha. E são poucos os lugares que eu já corri, que você tem a oportunidade de correr o tempo todo na crista, A gente está full time na crista da montanha, de um lado você vê o fundo BH, região de Alphaville, estrada que vai para as cidades históricas E desse lado de cá, você vê esse vale imenso, sem fim, está descoberto porque chama topo do mundo A sensação que você tem é que você está no lugar mais alto do planeta mesmo, é muito lindo Bitter, bitter, yellow, settle, settle, got to settle, need to okay Listen, yeah, listen, yeah, listen, yellow, is a killer, a killer, a killer, just the same Ooh, 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 lemon ice, you're mine Ooh, 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 yeah, yellow ice, all mine I bet you wanna walk away, run away, look away, turn away, honey, you can't find Chegando no topo, e aí pessoal? Fala aí, me fala aí, o que você está achando? Ótimo, beleza Bom? Bom? É a primeira que eu faço Primeira a sua aqui? E aí? Tá gostando demais Mas dura? Acho tranquilo Sério? Tranquilo Aqui é pesado demais, cara Muito pesado, mas tem o seu valor, né? Nada que é bonito, nada que é bom, é de graça Então vamos ganhar a montanha lá É nóis, e aí? Tranquilo Já está acostumado, né? Já vim aqui várias vezes É lá embaixo, moeda velha Dá 26 de volta Mas hoje é só a manutenção pra Chicago 9 de outubro agora Ah, tem tudo a ver o que você está fazendo com o Chicago Você está no treino certinho É, você está com o bastão É de bastão, né? Chicago também Se vocês veem um cara com o bastão na largada Lá em frente ao Millenium Park Olha esse cara aqui E aí? O que está achando? Ótimo Você treina aqui sempre ou não? Treino, treino sempre aqui Terra de Minas Coisa linda É maravilhosa É a casa da gente, é o nosso quintal E a gente tem que preservar essa coisa linda Tem mesmo Topo do mundo tudo Topo do mundo Regis Fala aí velho Esse cara aqui é meu parceiro Eu encontrei ele lá Parceiro de caminhonete Parceiro de caminhonete Parceiro de desistência de prova Desistimos juntos lá no Paiolinho Na Serra Fina É verdade Nós já deu vontade de tomar cerveja no meio da prova E nós fizemos uma boa opção A boa escolha A boa escolha Tomamos cerveja junto e viramos amigos Com certeza Me conta aí cara dessa trilha Fala dessa trilha A trilha é bacana Eu acho que nós Estava comentando até com você Aqui em Belo Horizonte Eu acho que o nosso perfil é de trilha Pra tudo quanto é lado que a gente vai E a 30 minutos pra cada lado da cidade É uma trilha bacana Com características diferentes Essa trilha bem pesada Com um terreno ruim Mas muito bom pra treinar E esse visual aqui Que é fantástico Privilégio amigo Privilégio Privilégio Correndo Pessoal do Brasil vem pra cá E tem um grupo no Facebook muito bacana Que é do BH Trail Run Que é esse aqui ó Tá vendo Porque a gente sempre combina os treinos É um grupo aberto Aberto aos brasileiros Venha então Vamos Tô no quilômetro 6 mais ou menos É um treino duro Porque é um treino acidentado Muito cascalho Muita pedra Eu tô de XT6 É... Com o grip intermediário Não com soft ground Com o grip intermediário Excelente escolha É um treino difícil Porque Você tem que trazer absolutamente tudo Na mochila Porque Não tem nenhuma fonte de água Nenhum riacho Nenhuma cachoeira Nada Então você tem que Trazer sua água Também não tem nenhum ponto Pra você comer Nada Parar pra comer alguma coisa Então você tem que trazer Se você vier Aqui pro topo do mundo Se prepare É um lugar seco Bate um poeirão Sobe aquela Poeira seca É... Pra quem não tá acostumado É bem Bem duro Cara Essa vegetação Tá me deixando Muito intrigado É um negócio que eu Nunca vi Na região Vegetação rasteira Com as... Com... Com flores Essas margaridinhas Do campo É muito, muito bonito Muito legal E um lugar Coisa que eu só vi aqui Estamos na crista ainda É o tempo todo na crista Na crista da montanha Poucos lugares Você corre assim O capim amarelo Você corre assim Na Serra Fina Na Serra da Mantiqueira Em Itatiaia Você corre assim também É... São poucos lugares Que você corre na crista Sem vegetação Que você fica com o visual Então pra gente Que gosta de tirar foto Fazer imagem É um privilégio Certo? Vamos lá Música Ba digestivos Para tecnás Pelo mais Guardá tudo Técante É isso aí meu amigo, estou no quilômetro 15 aqui do nosso treinão, topo do mundo, super técnico e estou bem contente porque meu tornozelo está super firme, não virei nenhuma vez o pé, o que é um motivo para celebrar, afinal de contas, hoje é domingo, sábado que vem tem Ultra Pirineu, é uma prova duríssima, talvez seja uma das mais longas do ano para mim e eu quero muito terminar inteiro. É cara, foi um prazer correr aqui, foi muito bacana, eu quero agradecer demais o pessoal de BH que me recebeu muito bem, super bacana trocar ideia com os viewers daqui, tirar as dúvidas, foi muito massa cara, tomamos uma cerveja no bar, falamos de corrida, de tênis, de ultra fjord, de outras provas, pessoal muito gente boa, todos, agradeço demais a parceria da loja Nereia e do hotel Hamadan Kor que nos recebeu. E é isso aí cara, essa palestra está rodando o Brasil, eu espero levá-la para outras praças, outros lugares, tem outra palestra sendo criada também, para a gente falar um pouco mais sobre motivação, sobre dedicação, treino, desafios, superação, isso deve acontecer em breve. E foi muito legal. Obrigado pela sua parceria, valeu BH, semana que vem a gente se vê na Ulta do Pirineu. E vai ser um vídeo novo. Até a próxima. O sabor do limão direto do pé para a sua mesa. É assim que o sumo de limão Castelo 500 ml é feito, pensando em praticidade. Com a tradição de mais de 110 anos da Castelo Alimentos e qualidade comprovada dos produtos, oferecemos uma forma de cozinhar muito mais prazerosa, evitando desperdícios, enriquecendo sua receita com vitamina C, com ingredientes na medida certa para ressaltar as características naturais do limão. E é claro, com muito sabor. Produzido nacionalmente, em um único frasco de sumo de limão Castelo, temos o equivalente ao suco de 1,5 kg de limões fresquinhos. É possível usar em todo tipo de receita, tanto no preparo, quanto nela já pronta. Desde salgados, como aves, saladas, risotos, legumes, molhos e até em doces, como tortas de limão, bolos e mousses. Sem contar as bebidas. Vai uma caipirinha aí? Ou que tal um petisco com realce do limão? Por ser tão prático, restaurantes e chefes de cozinha podem reduzir o tempo de preparo de seus pratos e vão deixar seus clientes apaixonados pelo toque especial de limão. Imagine então, naquele churrasco ou jantar especial na casa dos amigos. Você torna qualquer prato do seu dia a dia mais saboroso. Viu quantos motivos para você experimentar o sumo de limão Castelo? O sabor natural do limão com a qualidade Castelo. Sumo de Limão Castelo. Esprememos para você. Experimente! Ah, entendi. Você quer correr aquela maratória internacional, mas não foi sorteada? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferir viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para a sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples! Você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois, é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo! Salve, corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer seu próximo tênis de corrida. O programa de hoje é um daqueles que a gente todo ano faz e você todo ano pede, porque é um dos tênis mais emblemáticos do mercado de running do Brasil e do mundo. Um dos calçados voltados para quem está afim de amortecimento, correr com conforto, com amortecimento, com segurança. Um dos calçados mais vendidos do mercado brasileiro. Eu estou falando de um ícone, o Nimbus 18, meu amigo. O Nimbus é um ícone. O modelo 18 vem muito parecido com o modelo 17. Tem algumas modificações, mas nada muito chocante. Por quê? Porque em time que está ganhando, a gente não mexe. E esse tênis aqui está ganhando há muito tempo. Então não saia daí, meu amigo. Está começando mais um quadro Testamos hoje com o Nimbus 18 da ASICS. Olha lá, você já está vendo o Nimbus 18 aqui na Verbi, na aproximada. Deixa eu dar uma melhoradinha na imagem. Aí, agora você já está vendo bem. Cara, eu adorei essa cor. Antes de mais nada, eu achei um visual incrível. O visual do 18 comparado com o 17 mudou muito pouco. Até porque o fluid fit, as características do mesh, do cabedal, as estruturas de amortecimento, elas mudaram muito pouco. Agora, muita coisa mudou do ponto de vista de visual. O Nimbus 18 veio com um arranjo novo de cores. O fluid fit trabalha em contraste com o mesh. Você vê, ele forma um degradê em cima do fluid fit. Eu achei tão bonito, cara. Principalmente esse modelo aqui. Tem outros modelos também super bonitos, mas esse aqui eu achei muito bacana. Bom, você já está vendo então o cabedal. O cabedal, ele é todo entrelaçado pelo fluid fit, que é um material elástico que te dá uma estrutura sem colocar sobreposições de tecido e sem colocar aquelas camadas de estrutura. Você lembra do fluid fit quando ele foi lançado? Lá em 2014? Eu acho que era no Nimbus 15. Acho que foi no Nimbus 15. 14 ou 15. O fluid fit tinha aquelas... Era um material que era sobressalente, né? Ficava aquelas camadas de peças, de materiais que imitam couro, de materiais sintéticos para o lado de fora e fazia o calçado ter mais estrutura, sim, mas ele também ficava menos maleável e deixava o calçado mais pesado. Desde 2015, não, desde 2015, desde a versão 17, o Nimbus vem com esse fluid fit integrado no cabedal, o que faz com que o tênis, primeiro, respire mais, segundo, tenha menos sobreposição de tecido e, em terceiro, o visual do calçado mudou completamente, o que era algo super robusto esteticamente, virou um calçado mais light, mais clean e eu, particularmente, curti demais. Vamos voltar para a Verbe, então. Você já está vendo, então, o cabedal, a linha de suporte com a logomarca da ASX e o fluid fit, que dá volta praticamente no calçado inteiro. Na frente, ele tem uma sobreposição, uma duplicidade aqui no material para formar uma biqueira, mas não é nada muito resistente. Vejo algum certo risco de você ter algum... de rasgar alguma coisa aqui na frente, porque ele tem pouca proteção. Já na parte de trás, aí sim, nós temos um clip de contraforte externo, que é muito parecido com o clip de contraforte do MetaRun, que tem aquelas aberturinhas de respiro e tem aquele material, aquele feltro na parte de baixo do clip de contraforte. Vai até mais ou menos o arco do pé. É um calçado para te dar estrutura, suporte para você que está com sobrepeso, ou então quer uma rodagem macia. Então, a gente já esperava um clip de contraforte assim, espesso, forte. Mas, no mais, não temos mais linhas de suporte. As linhas de suporte aqui nos ilhoses servem para fazer a amarração de um cadarço normal. A língua tem uma grossura razoável, bem semelhante ao que era o 17. Esse calçado, como a gente sabe, ele é todo cheio de sobreposições de tecido, duplicidades no bocal, na língua. Por quê? Porque quem compra está afim de conforto, está afim de botar o pé em algo macio e não quer eliminar gramas, não está afim de perder, de ganhar segundos preciosos no que diz respeito à diminuição do peso do tênis. Então, se você procura um Nimbus, meu amigo, é porque você está afim de rodar confortável. E isso a Asics já sabe e, portanto, ela mantém a receita para te agradar. E agrada. A maioria das pessoas que vai no Nimbus vai por conta disso. e eu me arrisco a dizer que o Nimbus, apesar de ser um dos modelos mais caros da Asics, é um dos modelos mais vendidos também. Vamos, então, para o solado? Vamos lá, meu amigo. Você já está vendo o solado do Nimbus 18. Você vê no solado aqui o Guidance Line, que já é tradicional. Você vê a tecnologia rara aqui na parte do calcanhar, que é para desgastar menos o solado. Você vê também três linhas de flexão, bem tradicionais já, mesmo que você vê no Cayano, você vê no Nimbus. O Nimbus é o tênis opinado neutro equivalente ao Cayano. Então, três linhas de flexão. Eu acredito na flexibilidade desse tênis. Para ser um calçado de contenção de impacto e amortecimento, ele tem uma flexibilidade decente, razoável. Entendeu? Vamos, então, aos pontos positivos e negativos do Nimbão, o Landau da corrida. Bom, meu amigo, o primeiro ponto negativo, eu vou ser bem claro contigo. Quando eu vi esse calçado lá na maratona de toque em fevereiro, eu já tinha percebido que ele não tinha o Flight Foam. E, cara, esse ano a ASICS tem feito tudo para meter o Flight Foam em tudo que é lugar. Eu posso apostar com você que o Nimbus 19 será forjado em Flight Foam. Mas não entendo por que o 18 foi feito no Solite, cara. Se o Cayano 23 já é em Flight Foam, o DynaFlight já está aí justamente para te prover os benefícios que o Flight Foam te dão, de ser um solado orgânico, de ser mais leve, etc. Então, se você tem o 17, eu ficaria com ele e esperaria o 19. Entendeu? Essa é a mensagem que eu te dou. Se você está no 16, aí sim, vai no 18, meu amigo, porque você está perdendo tempo, mudou demais do 17 para frente. Agora, é óbvio que com o Flight Foam vai ficar bem mais bacana. Então, para mim, o ponto negativo é ele ainda não ter absorvido essa tecnologia que talvez seja o mais importante legado do MetaRun. Ok? Vamos aos pontos positivos do Nimbão 18. Primeiro ponto positivo é o conforto. Se eu pudesse dar 10 pontos positivos, eu falaria 10 vezes conforto. Não tem tênis mais confortável que o Nimbus no mercado. Muita gente me pergunta, ah, Gustavo, você... Estou entre o Nimbus e o Kinsei? Estou entre o Nimbus e o gel, o quanto? 360. O que você acha? Eu sempre respondo a mesma coisa. Se você for olhar nos comentários do YouTube, você vai ver Nimbus, Nimbus, Nimbus. Por que eu falo isso? Porque é uma plataforma feita em espuma, cara. Não tem tecnologias mirabolantes, não tem peças plásticas, não tem criações e tecnologias sobrenaturais para te dar uma contenção de impacto surreal, irreal para a mecânica da corrida do corredor normal. O Nimbus, cara. O Nimbus é o que há de mais confortável. Quando eu quero conforto, eu ponho o Nimbus no pé e vou. Segundo ponto positivo, e aí, cara, vem desde o 17 e passa pelo 18 e certamente será mantido no 19, é o ajuste. O calçado mudou muito depois que ele perdeu o Fluid Fit que tinha aquelas camadas externas e sobrepostas de tecido. O Fluid Fit integrado com o mesh fez com que o tenso te dê um ajuste muito acima da média. Bom, recapitulando para você, esse é o Nimbus 18, um calçado de 10mm de drop, 29 atrás, 19 na frente, 330 gramas nesse aqui, que é o modelo 42, 320 gramas no modelo 41, um tênis que está à venda pelo preço sugerido de R$ 799. Valeu? Então é isso. Nimbus 18. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail ou então cadastre o seu e-mail, abre uma conta no YouTube que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho